Eu tô vendo uma coisa lá! Papai, papai! O coelho! O coelho! O coelho! O coelho! Gente, nós estamos aqui muito nervosas. Há uns dias atrás a gente foi lá no bosque pra tentar pegar o estranho. O que aconteceu, Laura? O coelho malvadão apareceu e ajudou o estranho. Ai, gente. E agora a gente tá escutando muitos barulhos. E a gente vai tentar ver se o papai vai lá fora pra ver pra gente. Porque eu tô com muito medo. E o quê? É, vai lá, Júlio, sério. Você precisa... Não, sério, para, para, para de jogar. Não, para, sério. Aqui, tá, passou o barulho aqui atrás, Júlio. Eles não vão vir, não. Nem o coelho, nem o coelho malvadão. Júlio! Pelo amor... Gente, pelo amor de Deus, o Júlio não é possível. Tá, tá, vou lá, vou lá. Você não viu já vários vídeos que o estranho entrou aqui em casa. Você não vai vir mais, porque eu botei câmera aqui agora e ele não vem mais. Aham, sim. Vai logo, vai logo. Ele deve estar ali fora, ele vai pegar nossas bicicletas. Vai logo. Vem junto, vem junto. Não, mas a gente vai ficar aqui dentro. Você vai ficar aqui dentro do louco. Vai logo. Ai, já era. Gente, e eles estão aparecendo de dia agora. Antes era só de noite, agora eles estão aparecendo de dia. Vai logo, vai. Ele tava ali pra trás. Ele tava ali... Vai logo, Júlio, vai logo. Vai logo, Júlio, vai. Vai, vai. Lá. Tá aberto. Mas eu tinha fechado. Ai, Júlio. Será que foi o piscineiro que deixou? Ou será que não? Vai, Júlio. Cuidado. 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 Cuidado, cuidado. Devagar. Cuidado. Ai, gente, eu tô com ele, meninas. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Júlio. Júlio. Mara. Que susto. Que susto. Ai, gente, o papai quer matar a gente do coração, né? É verdade. Meu Deus. Eu acho que podia ser o piscineiro, né? Acho que era o piscineiro. É, provavelmente. Hoje é o dia dele vir. É verdade. Ai, ai, ai. Ah. Ixi, tá sem chave, Júlio. A gente vai procurar a chave. A chave. Gente. Que coisa. Vamos lá. Eu tô vendo uma coisa lá. Papai, papai. O coelho. 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 Mamãe, mamãe, mamãe. O que que aconteceu? A chave. A chave. Abre. Abre, abre. Abre. Aonde que eles foram? Aonde que eles foram? Abre. Abre tudo. Aonde? Ele tava ali. Ele tava aqui, ó. Gente, mas aqui é o nosso depósito. Como assim? Ele foi pra onde? Cadê o papai, gente? Cadê o papai? Ai, agora pra onde que a gente vai? Não, vamos por aqui. Vamos por aqui, vai. Mas vamos queixar aqui. Boa. Meu Deus, Helena. Cuidado. Cuidado. Meninas, eu acho que não foi uma boa ideia a gente ter mexido com o estranho. É verdade. Eu acho que, na verdade, antes da gente sair correndo, a gente precisa bolar uma estratégia. Vocês não acham? Sim. Vamos sentar aqui e vamos tentar bolar uma estratégia pra tentar encontrar o papai. Agora o que que ele fez? E agora, será que o... Sei lá, o coelho malvador, tipo assim... Levou ele pro estranho. Ai, gente, eu tô com muito medo. Será que tem outro filme? Eu não entendi esse final. Você foi pega, né? E aí? Gente, ele tá aqui. Ainda bem que a gente não saiu. Tá, vai. Vamos ficar aqui por enquanto e vamos bolar alguma coisa. Vamos falar baixo pra gente tentar encontrar o papai. Vamos lá pra cima. Nós vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, porque a gente fica cuidando da porta, a porta ali. Vai, 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 vai. É o quê? Meninas, o que que vocês acham da gente ir ali fora tentar dar uma olhada como é que tá? E se a gente acha algum vestígio do papai ou pra onde ele foi? Sim, ele tá aqui. Eu acho melhor a gente ir juntas, porque daí dá pra gente se defender. É, vamos, vamos, vamos. Na frente. Vai. Por que a gente ir na frente? Vai. Por que eu vou filmando, porque se a gente descobrir alguma coisa... Vamos olhar lá, aqui no lado. Tem alguma coisa aí? Tem? Não? Vamos olhar aqui, vamos olhar aqui, vai. Vai, vai, vai. Olha ali, o portão tá aberto. O papai não tinha fechado quando a gente ia entrar? Ele entrou e fechou o portão, mas eu acho que eles saíram por aqui, então... Eles não, não. Olha isso, gente. Olha ali as pegadas. Tá vendo? Ele passou por aqui. Aqui, ó. Ele veio arrastando o papai. Ai, gente. Ai, coitado! E agora, meninas? Vamos lá no bosque. Vamos no bosque. Vamos no bosque. A gente não pode deixar. A gente não pode esperar muito tempo pra procurar o papai, né, gente? Vamos lá, vai. Vamos lá pro bosque. Ai, gente, olha só, chegamos. Chegamos ali no bosque. A gente veio de carro, ó, porque mais rápido pra vir, porque a gente não vai demorar muito tempo pra encontrar o papai. Se não pode... Já era. Ai, eu quero ver quem que vai encontrar ele. Vamos olhar, vamos olhar. Eu tenho certeza que ele vai tá aqui. Sempre tá aqui. Ai, que susto. Eu tenho certeza que ele vai tá aqui. E agora também eu não tenho mais medo desse estranho. A gente vai encontrar. Meninas, mas foi o estranho que pegou ele? Não, foi o coelho. Coelho? Coelho? Meu Deus, eu tinha visto alguma coisa se mexendo lá no nosso depósito. E não era. O estranho era o coelho. Meu Deus, gente, eu acho que o coelho é pior que o estranho. Falou, com certeza, gente. Aquele dia ele foi e seguiu a gente. Ele encontrou a gente lá. É verdade. Será que ele tá desde aquele dia escondido lá no nosso depósito? Gente, comenta aí. O que vocês acham? Que ele ficou lá escondido só esperando? Ai, meu Deus. Ai, pera, pera. Será? Vamos devagar, né? Na verdade, eu tava meio com coragem, mas não tanto. Meu Deus, é enorme. Ah, mas não é de coelho, né? É do estranho. Mas não sei, vai. Ai, toda vez que a gente passa essa ponte aqui... Ai, me dá muito medo. Pois é, e tá cada vez mais complicado, porque parece que estão... Não sei se é o estranho, parece que estão tirando as árvores, assim, ó. E tá ficando um monte de toquinho. E é muito difícil de correr aqui. Mas parece que o estranho tá aqui. Ai, meu Deus, será que ele tá com o papai? Ai, vamos olhando assim. Escutaram o papai? Parece que tem alguém andando aqui. Parece que tem alguém andando. Gente. Ai, meu Deus. Tá escutando? Ai, não, mas eu acho que não tem ninguém aqui. Ai, todas as vezes a gente vem aqui sempre com o papai. Cuidado, Laura. E a gente vir aqui sozinha, assim, dá muito mais medo, não é? Ali? Aqui? Ah, mas não é possível que o coelho vai entrar aqui, gente. Isso aqui parece até toca de cobra. Ou de aranha. Ai. Olha aqui as marcas. Cadê aquela árvore com aquela... Olha lá! Ai, gente, eu nunca tinha visto essa marca aqui. Parece uma marca de orelha de coelho. Ou de unha de coelho. Ai, gente, eu tinha visto essa marca sem saber do que é. Tudo faz sentido. É mesmo. Ai, eu quero. Vamos. Vamos ver. Gente, eu vi alguma coisa lá. Eu acho que é o sapato do papai. Será que o papai tá lá? Vem, vem. Não tem ninguém aqui, vai. Calma, calma. Será que é uma armadilha? Não, não. Vai, vai, vai. Vai, vai. Cuidado. Que barulho. Vamos. Olha ali, é o sapato do papai. Olha lá. Vamos, 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 vamos. Gente, nós nunca vimos aquilo lá, ó. Vamos olhar mais de perto lá pra ver. Será que o estranho entra por aqui? Tem uma estrada. Tem mesmo. Tem um caminho aqui. Vamos ver. Gente, eu acho que o estranho entra por aqui. Será que ele não mora aqui? E ele entra aqui? Eu acho que sim. Será que ele levou o papai pra cá? Por isso que o tênis do papai tá ali? Ai, não. Não, mas não foi o estranho que pegou ele. Foi o coelho. Mas vai ficar com ele que pegou pro estranho. Agora já foi. Será que tem alguma passagem? É mesmo. Mas ali parece pegada de coelho. Parece mesmo. Vocês estão vendo ali que parece pegada de coelho? Mas e daí? O papai não tá aqui agora, meninas? O que a gente faz? Corre, não mires atrás. E agora? Eu não sei. Meninas, meninas, eu acho que eu tive uma ideia. Por quê? O que vocês acham da gente levar o tênis do papai? Já que ele tá ali. Eu não sei. Parece uma armadilha, né? Mas é melhor a gente pegar rápido e ir embora daqui. E ir lá pra aquela sala de jogos onde você tava, Laura. Vai levar o papai pra lá. Olha aqui. Olha isso aqui. Tem um buraco aqui. Ai, gente. Vamos levar o tênis do papai embora, ó. E vamos embora. Cuidado pra não cair, meninas. Vamos lá. O marshmallow tava lá. A Laura foi encontrada lá. Vamos lá, vamos lá. Provavelmente o papai não vai encontrar o tênis do papai. E aí, pessoal? Vocês acham que a gente vai encontrar o papai lá? Ai, comenta. Comenta onde que vocês acham que a gente tem que procurar ele. Porque, olha, o estranho, toda vez que pegou alguém, tava lá na sala de jogos. É verdade. A gente nunca tinha visto esse coelho. Mas vai ver, eles são amigos e levam sempre pro mesmo lugar. Ai, eu não sei o que que eles querem. Vamos, meninas. Vamos, 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 vamos. Vem, corre. Se tiver, vai estar aqui, não é? Então vai, corre, corre, gente. Bora. Olha, tá tudo fechado. Olha, não tem ninguém, ninguém. Nem o papai. Ai, ele não tá... Será que não tá ali pra trás? Vamos tentar abrir. Tá, vai. Vamos. Não tem ninguém aqui. Tá vazio, tá vazio. E agora, gente? E agora? O que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer, Laurinha e Helena? Não sei. Aonde? O bosque lá na frente de casa. É mesmo. A gente nunca foi lá naquele bosque. A gente já foi, né? Não, mas coisas estranhas aconteciam. Mas a gente nunca foi procurar o estranho lá. A gente nunca viu o estranho lá. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. E agora somos dois bosques. É muito mais perto da nossa casa. Faz todo sentido. Por isso que o papai sumiu tão rápido. Acho que ele levou ele pra lá. Vamos, vamos, vamos. Chegamos do bosque. Agora a gente tem que procurar o papai, gente. Vamos procurar. Vai, vamos procurar, vamos procurar. E se o coelho estiver aqui esperando a gente? E se o estranho estiver aqui? Ai, mas olha só. Eles estão passando de todos os limites, gente. Eles estão fazendo essas coisas de dia. O condomínio tá cheio. E o que que eles estão fazendo aqui agora? E por que que eles só estão vindo aqui? Porque o que que eles querem da gente? Comenta aí o que que vocês acham que eles querem. Vamos procurar o papai, vai, vai. Eu acho que a gente já não devia ter ido naquela, na nossa casa. Será que tem alguma coisa a ver com a casa? Eu não sei. Ai, eu não sei, mas não, a casa não tem nada a ver. Eu acho que na verdade ele foi lá porque a gente estava na casa. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. O papai! Meu Deus. Meu Deus, ele tá amarrado. Júlio, Júlio. Meu Deus, olha aqui, ele tá amarrado. O que que é isso? Júlio, você tá amarrado. Cadê? Será que não tem ninguém aqui? Júlio, Júlio, o que que você tá fazendo aqui? Eu sei. O que que aconteceu? Eu tava na ponte do bosque. Eu não tava na ponte, não? Não, você tá no bosque aqui perto de casa, Júlio. Eu tô preso. Vem agora, menina. Senta, senta. Achando o papai. Vamos procurar alguma coisa, Helena, pra ajudar. Fica aí, Laura. Fica com o papai. Fica com o papai. Vamos procurar alguma coisa. Vamos procurar alguma coisa, pra ajudar o papai, Helena. O que que é isso aqui? Será que é isso? Não sei. Talvez, talvez. Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Pai, o que é isso? Pera, vamos tentar soltar o papai, pra gente sair daqui o mais rápido. Vai, vai, vai. Arromba, arromba. Deu, deu. Vai, 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 vai. Deixa isso aqui. Meu Deus, ele... A gente pegou lá no bosque. O que que é isso, Júlio? O que que é isso? É no bosque? Não é selva? Será que foi na selva? Será que tem algum animal por aqui que pode só me pegar? No bosque perto de casa? Você não viu nada, Júlio? O coelho pegou você. Eu acho que eu sonhei que eu tava na ponte e tava com um coelho grande e com esse trem, eu acho. Meu Deus, gente. Olha aqui. Eles deixaram isso aqui, ó. Eles deixaram... Eu não sei, gente. Será que é a assinatura do coelho? Não sei. Ou será que é um enigma? Tem que coelho. O coelho pegou você. Gente, gente, eu tô achando... Eu vi alguma coisa ali, eu vi alguma coisa ali. Corre, corre pra casa. Gente, ajuda aí. Por favor, comentam o que vocês acham com isso aqui. E aí, por favor, eu não sei. Será que é uma letra? É uma letra. É uma letra. Será que não é essa? Eu não sei. Parece... Para, Helena. Eu acho que ele tá vindo ali, Helena. Eu acho melhor a gente ir pra dentro de casa porque tá tão perto ali. Eu vi alguma coisa. Melhor, vamos, 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 vamos. Vindo do carro, Júlio. Pega a telefone. Pega aquela mensagem. Rápido, vem. Corre. Corre, serve. Corre, Júlio. Agora vem aqui, Júlio. Vem, vem, vem. Rápido. Corre. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem.